Estamos ativados no canal de Viane Fernandes, como todo mundo sabe aí, seguidor dela, hoje é o aniversário dela, então a gente decidiu a família fazer uma surpresinha pra ela e aí a gente se combinou, eu, minha cunhada e minhas irmãs, minha mãe, a gente decidiu gravar tudo pro canal, então espera um pouquinho que a gente vai entrar no mercado, vai fazer uma novidade, mostrar tudo em primeira mão pra vocês, qual vai ser a reação dela, tudo aqui, fique ligadinho que daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês. Estamos no mercado, estamos procurando aqui a parte de aniversário, achamos aqui, ali ó, minhada, dá um ok aqui, então, vamos mostrar pra vocês. Quanto é? Dei 4 reais. Mas pra encher, como é que encher? Não, acho que, pra encher, eu acho que só é abrir isso aqui, ó. Aí gente, estamos aqui decidindo, tudo direitinho aqui no mercado, quando chegar em casa a gente mostra mais pra vocês, tá bom? Chegamos aqui, agora nós vamos arrumar o cantinho, pra poder fazer a surpresa para a Lili. Gal tá ali, Gal tá ali, aí eu vou dar uma pausinha aqui e já já volto a gravar pra vocês. Fique ligadinho que eu acho que esse vídeo vocês vão gostar, não sei qual é a reação dela, mas eu acho que vai ser a da mais engraçada, viu? Eu ia pôcar um ovinho na cabeça dela, mas só que eu vou aliviar, né? Vamos se dizer assim. Então, gente, a gente decidiu, vou falar pra vocês, a gente decidiu fazer essa surpresa para a Lili, porque ela sempre comentava com a gente que nunca teve um bobo, né? E aí, a gente agora vai pegar ela. Eu acho que ela não tá desconfiando de nada. Tomara. Eu saí de casa, dizia, ô Jesus, foi uma mentirinha não, foi uma mentirinha não, foi só um engano mesmo, gente. Acho que eu saí de casa dizendo pra ela que eu ia resolver um negócio na casa do irmão. Só que não foi mentira não, viu? Foi só um engano mesmo. É bom pra ela. Ela meio que ficou a chuva assim, porque ela não me chamou, mas não foi não, foi por isso que eu não chovei ela. Os meninos vão gostar de suas bolas. É bom que ela não toca a massa. Então, gente, terminamos a surpresa de Lili. É simples, mas é de coração. Foi o que podemos fazer nessa pandemia. Deixa eu mostrar pra vocês o bolinho dela. Bem a cara dela. E é isso. Estamos aqui no aguardo dela, que a irmã dela foi buscar ela. E daqui por diante, ela que vai assumir. Então é isso. Tchau, beijo. Mãe, parabéns, parabéns. Que Deus te der pra pagar a velhinha e cantar aquela musiquinha. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Oxi, tá gravando um vídeo!